De tanto levar, freixão da luta eu olhar E me perdoar, para ser sabe o que Tava de te provar, não tem mais onde florear Não tem mais, de tanto levar Freixão da luta eu olhar E me perdoar, para ser sabe o que Tava de te provar, não tem mais onde florear Teu olhar mata mais o que fala de carabina Que veneno estriculina, que fechura de manhã No teu olhar mata mais Que atropelamento de automóvel mata E me perdoar, para ser sabe o que De tanto levar, freixão do teu anel E me perdoar, para ser sabe o que Tava de te provar, não tem mais onde florear E me perdoar, não tem mais onde florear